Fala Catea, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará. Eu sou o Thiago Castro e hoje é dia de fazer o unboxing da minha nova parceira de trilhas, a Cyanite Legion 50 Litros. Então a gente acabou de receber ela, demorou um pouquinho para chegar de São Paulo e a gente vai fazer o unboxing dela agora. Na verdade já está até rasgado aqui o sapo, a gente abriu para conferir de forma muito rápida e já tinha gravado também o outro take, mas o áudio deu xabu, enfim. Então não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscreve também no canal e fico. Bom galera, a gente acabou de receber aqui a Cyanite Legion 50 Litros. A gente comprou exatamente com o intuito de possibilitar um pouco mais de carga. para vocês terem uma ideia, aquela minha Scout que eu tenho, ela só tem carga para 23 a 25 litros. E também a possibilidade de aumento de carga com você acoplando alguns bolsos modulares. Então essa daqui é a Cyanite de 50 litros, a gente vai tirar ela de dentro do pacote, que a gente já está até rasgado aqui. Eu vou deixar o link de compra aí embaixo, que ela foi muito em conta, inclusive com frete grátis. E essa daqui é a Cyanite Legion de 50 Litros. Essa daqui é a versão cinza, ela tem na versão cinza e também na versão marrom, o bordô, algo do gênero. E bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as características de uma forma bem rápida. Ela já vem com duas cintas aqui, duas fitas, para que você possa acoplar alguma coisa aqui na frente dela. Aqui é uma espécie de uma lona e tem um poliéster muito resistente. Ela sai um pouco dessa pegada militar, então você não vai ter aquela quantidade de fitas modulares para que você possa acoplar muitas coisas. Mas ainda assim, ela tem aqui um sistema modular costurado, que vem exatamente em direção a essas redinhas, tá? Ela tem dos dois lados. Funciona no esquema de tampa com a fita para que você puxe e abra o compartimento principal. Mas antes a gente também vai ver aqui o bolso lateral dela, que eu já tinha ouvido falar que era muito grande realmente, ó. Eu vou vir até aqui, tá? Então aqui para você colocar celular, carteira, enfim, outras coisas para um acesso mais rápido, tá? Além de você poder colocar na garrafa e prender ela com o carabiner aqui na lateral. No costado dela, as alças acolchoadas, faixa peitoral, barrigueira, tá? Inclusive está até solta aqui a barrigueira dela, faixa barrigueira e o acolchoado aqui também, tá? Tanto na lombar como aqui nas duas laterais das costas, tá? Alça a mão, aqui não tem mais nenhum sistema, aliás, tem um sistema modularzinho aqui bem de leve aqui, que a gente quase não consegue perceber, tá? Para você pendurar, sei lá, o rádio ou alguma coisa do gênero, que vai ficar aqui na faixa peitoral, tá? Na altura do peito. Material aparentemente resistente das fivelas, né? Aquelas do grande porte, aqui também você pode pendurar alguma coisa. Aqui também com a carabiner, né? Com o mosquetão. Também a marca da Cienat, aqui, e vamos ver como é o compartimento principal dela, que a Letícia vai ligar aí a lanterna para a gente poder dar uma olhada. Você abre com o auxílio aqui da fita, e a gente vai ver se a gente consegue visualizar aqui, esse compartimento principal dela aqui, que na verdade é um vão grande, que é onde está praticamente, sei lá, deve estar aí 45 dos 50 litros dela, tá? Talvez até um pouquinho mais. Fora as possibilidades que você tem de acoplar algumas coisas na parte externa dessa mochila, tá bom? Claro, ela ainda vai para teste, muito em breve a gente está voltando aí para as trilhas, para os acantamentos, para as explorações, e eu ainda vou mostrar como é que eu vou fazer toda a formatação dessa mochila, o que é que eu vou colocar dentro, o que é que eu não vou colocar dentro, e tudo isso vocês vão ver muito em breve, tá bom? Esse não é o teste, e a gente está basicamente só mostrando mesmo o recebimento dela, e como é essa mochila que sai bem na pegada militar, e mostra aqui um pouquinho dessa pegada mais outdoor, né? Pegada mais de trekking, etc, tá? Então, essa é a Cienat Legend de 50 litros, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscreve também no canal, e vamos para a natureza, um abraço! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL